Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam muito de debater também, aí na sua sala, ou na sua casa, ou em outros momentos do dia também, os assuntos que são tratados aqui no Vejam Só. E por isso, a gente fica muito feliz em levar até você conteúdo, conteúdo de qualidade, e mais do que simplesmente respostas, mas um incentivo à pesquisa, à busca pelo conhecimento, à reflexão. Esse, de fato, é o objetivo principal do Vejam Só. Aliás, se você gosta de conversar, de debater, de falar um pouquinho sobre teologia, vou pedir para o pessoal colocar aqui o meu perfil lá no Instagram, vá lá, e por lá a gente consegue conversar mais um pouco também. Arroba Zeca Underline Pereira. Sempre posto algumas coisas nos bastidores, e também consigo, às vezes, responder algumas perguntas sobre teologia também. O pessoal é curioso, rapaz, sobre as minhas opiniões. Ah, mas lá a gente consegue falar um pouquinho. Inclusive, quero deixar aqui, nesta oportunidade, um abraço para o Cauê Iuri. Ele tem 13 anos, acompanha o Vejam Só. Gosta demais do programa. O pai dele me mandou uma mensagem lá no Instagram. Muito legal a mensagem. Quero agradecer demais o carinho dessa família, do Cauê, de forma muito especial, e incentivá-lo, viu, Cauê? A continuar os estudos, a avançar, a crescer no entendimento, para que, quem sabe, como seu pai disse lá na mensagem, você possa também trabalhar na divulgação do reino de Deus, nos valores do Evangelho. Irmão, fiquei muito feliz com a mensagem. Deus abençoe essa família muito querida. E fica aqui o meu abraço super carinhoso para você, Cauê. Muito, 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 muito bacana. Fiquei super emocionado que Deus continue abençoando a sua vida. Tá bom? Se você quiser, segue por lá também, e a gente conversa um pouquinho mais. Vou apresentar os meus convidados, né? Já vou adiantar aqui para a gente ter tempo para conversar. E aí, na sequência, a nossa matéria vai fazer a apresentação do tema. Tá bom? Um tema muito legal, que eu tenho certeza que você que nos assiste, se não tem dúvida, vai ficar com uma puguinha atrás da orelha, depois da nossa conversa. Tá bom? E aí eu tenho certeza que você vai pesquisar muito mais sobre o tema. Bom, é com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Bruno Reis, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém. Pastor Bruno, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, topar o desafio de participar aqui do Vejam Só. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Querido, muito obrigado. O prazer é todo meu. Quero desejar aqui uma boa noite para os nossos espectadores, para todos os nossos amigos que estão aí acompanhando de perto o programa Vejam Só. Com certeza, esse programa vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, vai contribuir com o seu crescimento espiritual. E eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer através da vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, pastor, pelo carinho com o programa, em aceitar o nosso convite. Bom, é padrão aqui no Vejam Só. A gente começar com as informações da igreja. Vou pedir para o irmão, por favor, passar o endereço, os horários de culto também, os dias, por favor. Bom, eu sou pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. A nossa sede em São Paulo fica na Rua Doutor Fon, número 140, ali no bairro do Belenzinho, ali no começo da Zona Leste, lado da Moca. Então, na Rua Doutor Fon, 140, esquina com a Radial Leste, é a igreja pastoreada pelo nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. E, com certeza, você pode ir lá em um dos nossos cultos durante a semana ou no domingo, às 18 horas, e, com certeza, terá uma palavra do céu para falar o seu coração. E Deus tem muitas coisas para realizar na sua vida quando você se destacar para ir à casa de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Então, as informações também, os contatos do pastor Bruno estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então, você entra lá no perfil do programa e nós vamos deixar lá. Durante a nossa conversa, eles vão aparecer também. Mas, se você não anotar, perder ou não deu tempo, vai lá que você encontra, aí pode tirar dúvidas do tema ou, obviamente, conhecer um pouquinho mais também o ministério do nosso irmão, tá certo? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só tem a honra de receber na noite de hoje o pastor Samuel Pereira Valério, ele que é ministro da Igreja Batista, Filadélfia. Pastor Samuel, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui no Vejam Só novamente. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. Uma boa noite. Teremos aqui um tempo abençoado, uma discussão saudável, sabendo que, apesar da multiplicidade de pensamentos, todos nós somos irmãos em Cristo e caminhamos anunciando o reino e fazendo a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém, que bênção. Pastor Bruno, só vou te dar um alerta, viu? Quando começa manso assim, é que depois, na hora, vem pedrada, viu? Ah, aqui a gente... É, quando começa assim, não... Tá, depois vem descendo. Pra aprender com o amado pastor. Ah, obviamente, é uma brincadeira. E o nosso objetivo, como o pastor Samuel disse, nesse tratamento, inclusive como irmãos, é a gente levar você que nos assiste a uma reflexão, a se interessar, ler, pesquisar, buscar conhecimento. Esse é o fundamental, tá bom? Pastor Samuel, vou pedir também, por favor, para começar com as informações da igreja também pra gente. Por favor. Bom, eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista Filadélfia, em Lausanne, aqui na Zona Norte de São Paulo. A igreja é pastoreada pelo pastor Ademir Nunes, que esteve aqui recentemente no Verjão Só. Eu trabalho, atuo como professor de teologia, então, atuo na Faculdade Evangélica São Paulo, a FAESP ali, que é gerida pelas Assembleias de Deus, no Ministério do Belém, e também atuo como revisor de textos bíblicos, na área de edição, na área de produção de livros cristãos, e é essa a minha atuação nessas áreas mais especificamente. Os nossos cultos lá na Igreja em Lausanne são domingo às 10 e às 19 horas, e às quartas-feiras às 20 horas. Você é nosso convidado, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, boa. Inclusive, os contatos do pastor Samuel também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Se ficou alguma dúvida, ou quer alguma outra informação da Igreja, do Ministério do Irmão, do trabalho dele também, você acessa os contatos, vai estar tudo lá pra você, tá certo? Bom, nós vamos rodar a matéria de abertura, ela vai apresentar o tema da nossa conversa de hoje, e aí na sequência a gente já volta aqui com as primeiras observações. Não sem antes relembrar você da nossa parceria aqui no Vejam Só com a Garbo. Bom, depois que a Garbo entrou aqui no Vejam Só, o estilo é outro, né? Todo mundo muito mais elegante. E você que nos assiste, se tiver interesse, se precisar, pode procurar pela Garbo, mandar uma repaginada no seu visual. De repente você tem algum evento importante, ou quer mudar o seu estilo de se comunicar, procura pela Garbo, com certeza eles vão te dar uma ajuda. É só você acessar nas redes sociais ou no site garbo.com.br, e lá você vai localizar os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, e na loja você fala que veio aqui no Vejam Só pra garantir o seu desconto, tá bom? Vai ficar elegante e economizar o combo perfeito. Procura lá pelo pessoal que eles vão te ajudar, tá bom? Vamos assistir a nossa matéria, na sequência a gente volta com as primeiras observações dos nossos convidados. Vejam só. O pentecostalismo defende que o falar em línguas é a evidência física inicial do batismo com o espírito. Sendo assim, a forma de uma pessoa identificar se foi batizada com o espírito é se essa experiência foi acompanhada pelo falar em línguas. A doutrina da evidência tem fundamento na tese que Lucas, ao registrar em atos certas ocorrências sobre o recebimento do espírito, não estava apenas narrando, mas por meio das narrativas, estava ensinando a existência de um padrão para a experiência do batismo com o espírito. E esse padrão seria marcado pela evidência do falar em línguas. Há pelo menos três narrativas de atos em que as línguas são claramente associadas ao batismo com o espírito. O pentecostes, a conversão de Cornélio e sua família e a experiência dos crentes em Éfeso. Em geral, os dons do espírito são dados para a edificação da igreja. Entretanto, quem fala em línguas não fala aos homens, pois ninguém o entende, mas a Deus. E em espírito fala mistérios. Quando uma pessoa ora em línguas, o seu espírito ora de fato. Mas a igreja só recebe edificação se as línguas forem interpretadas. Diante disso, como conciliar a tese de que as línguas são sempre evidência do batismo no espírito com o fato de que Paulo parece tratar com naturalidade que nem todos falem em línguas? O pentecostalismo estabelece uma distinção entre as línguas como sinal do batismo no espírito e as línguas como um dom espiritual. É aqui que nasce a nossa conversa de hoje. Sinal ou variedade de dom? Como podemos entender o dom de línguas? Fique ligado. Vamos debater agora no Vejam Só. Muito bom. Está aí a apresentação do nosso tema e com certeza é um assunto que gera muita polêmica e como você percebeu, gera muita polêmica dentro do pentecostalismo mesmo. Existem divergências nessas visões, observações e na maneira de responder a nossa pergunta tema de hoje. E é por essa resposta que nós vamos começar. Tá bom? Pastor Bruno, Pastor Samuel, nós vamos começar querendo saber como vocês respondem a nossa pergunta tema. Pastor Bruno, vou começar com o irmão. No segundo bloco, eu inicio com o Pastor Samuel também. Tá certo? Dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Pastor Bruno. Meu querido, essa é uma pergunta muito interessante, muito importante e que vale a pena, de fato, ser refletida de forma bíblica, de forma teológica e o que nós nos propomos a fazer aqui é exatamente isso, conversar sobre esse tema tão interessante da Bíblia, da teologia, que é o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. No meu ponto de vista, o batismo com o Espírito Santo, ele é o item básico, fundamental, no seio da igreja. Na verdade, o batismo com o Espírito Santo, ele é a maior necessidade que a igreja tem. Por que eu digo isso? Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos revestidos de poder. E quando nós recebemos esse revestimento de poder, é isso que capacita, que habilita a igreja a exercer a sua função na terra. Qual é a função da igreja na terra? A função de evangelizar, a função de ganhar almas, a função de alcançar os que estão perdidos, libertar os oprimidos do diabo, a função de curar os enfermos. E como é que a igreja vai fazer todas essas grandes obras, grandes obras, se ela não estiver dotada de um poder sobrenatural? Como a igreja vai conseguir executar a sua missão se ela não estiver, de fato, revestida pelo poder do Espírito Santo, que se dá através do batismo, do batismo no Espírito Santo? Logo, se isso é algo tão necessário, tão fundamental para o desenvolvimento, para a subsistência da igreja, é de se pensar que, sim, deve haver uma evidência, deve haver uma comprovação, deve haver algo que afirme, que testifique que, de fato, aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo. porque só dessa maneira nós poderemos entender que é possível mensurar o lugar e também o tempo em que esse batismo com o Espírito Santo acontece, em que esse batismo no Espírito Santo ocorre na vida da pessoa. Se não fosse assim, querido Zeca, alguém poderia dizer, eu sou batizado com o Espírito Santo. E aí a outra pergunta seria, que legal, que maravilha, mas e onde foi? Aí a pessoa, ah, não sei onde foi exatamente. Ah, mas que bom, mas e quando foi? Ah, eu não sei também quando foi, só sei que fui batizado. Então, eu vejo que é, de fato, importante ter essa prova, essa evidência física, real e externa do batismo com o Espírito Santo, que é exatamente o falar em línguas estranhas. Boa. Então, as primeiras observações do pastor Bruno. Pastor, eu vou já me desculpar, porque eu deveria ter feito isso na hora da apresentação, acabei passando. Mas eu estou aqui com o material do irmão e vou pedir, antes de ouvir a participação do pastor Samuel, para o irmão falar um pouquinho sobre esse material aqui também, para, obviamente, a gente dar a oportunidade do irmão mostrar também o trabalho que tem realizado. São dois livros. Vamos começar por esse daqui, pastor? Por favor. Onde Estão as Bênçãos de Deus? Nesse livro, nós falamos sobre princípios bíblicos para quem quer viver uma vida abençoada de acordo com a palavra de Deus. Nós sabemos que, muitas vezes, as pessoas, elas correm de igreja para igreja atrás de bênçãos. Mas isso não é o correto. Não é o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que nós temos que ser alcançados pelas bênçãos e não correr atrás delas. Então, esse livro vai nos ensinar aí alguns princípios bíblicos para viver debaixo da bênção de Deus. Eu vou revelar só o primeiro. Chama-se Obediência. Boa. Esse outro aqui, O Deserto, a Escola dos Vencedores. Isso. Esse livro, meus queridos irmãos, é um dos mais vendidos. É uma das nossas melhores obras. Esse livro fala sobre as experiências da vida cristã. Ele fala sobre, realmente, como é que o crente, ele é aprovado. Se não for, passando primeiro pela escola. E que escola é essa? São os desertos da vida que Deus permite acontecer. Nesse livro, nós vamos verificar que Deus, ele faz coisas surpreendentes na hora de maior necessidade da nossa vida. Por exemplo, você já observou que foi no deserto que Deus fez milagres, Zeca? Que nunca mais ele fez? Nenhuma outra parte da Bíblia? Por exemplo, só no deserto fluiu água da rocha. Nunca mais fluiu. Só no deserto teve coluna de nuvem e coluna de fogo. Nunca mais teve. Só no deserto Deus fez chover maná. Nunca mais na Bíblia choveu maná. Ou seja, na hora do seu maior deserto, da sua maior dificuldade, Deus vai fazer um milagre para cuidar de você. Em nome de Jesus. Amém. Com essa, vamos encerrar o programa, então, depois dessa mensagem. Dá para despedir o pessoal já. Boa. Obrigado, viu, pastor Bruno. E desculpa, deveria ter feito antes, mas acabou passando aqui. Bom, recapitulando então a nossa temática, o pastor Bruno responde que, sim, o dom de línguas é uma evidência e que existe a necessidade dessa evidência para uma comprovação. Pastor Samuel, eu quero ouvir o irmão, como é que o irmão responde a nossa pergunta. É a evidência o dom de línguas? Então, eu penso que o dom de línguas, ele é uma das evidências. Qualquer dom espiritual dado pelo Espírito de Deus ao cristão é uma evidência que ele é batizado com o Espírito Santo. Então, a experiência pessoal, marcante, profunda do batismo no Espírito Santo, ela é imensurável. Nós tentamos, dentro da nossa teologia, de alguma forma, sistematizar essa maneira de estabelecer um tempo ou um dia específico de quando o Espírito Santo visitou um determinado cristão, mas o fato é que o Espírito Santo, quando ele desce sobre a vida da igreja, sobre a vida do cristão, ele distribui diversos dons, entre eles o falar em línguas, que é uma das evidências, eu penso que assim como a profecia, como a cura, como discernimento de espírito, como palavra de sabedoria e tantos outros dons que a Bíblia nos cita, são evidências que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. A diferença é que a língua é uma experiência que vai para fora, que você coloca de uma forma mais audível, então, a diferença basicamente está aí, mas Deus pode e batiza pessoas com o seu Espírito, usando em cura, usando em profecia, usando em palavra de sabedoria, enfim, todos esses dons maravilhosos do poder do Espírito Santo sobre a igreja. E todo cristão tem um dom? Na minha concepção, todo cristão tem um dom e nenhum cristão tem todos os dons. Tá. Porque ele não pode ser igreja sozinho, né? A capacidade que o Espírito dá dá à igreja e ninguém é igreja sozinho. Eu preciso do Zeca, preciso do Bruno e vice-versa, então, eu posso ter alguns dons, eles terão outros dons para que nós juntos no coletivo sejamos igreja e manifestemos o reino de Deus na Terra. Boa. Tá aí também, então, a visão do pastor Samuel. E eu quero abrir a oportunidade, antes da gente continuar a nossa conversa, para você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete, tá bom? e você encontra essa enquete sempre lá no nosso perfil do Instagram, arroba programa vejam só. Acesse o nosso perfil e lá você vai encontrar, aliás, não só a enquete, mas outras formas de interagir aqui com o programa e também os temas, convidados e os contatos dos convidados, tudo lá à sua disposição. A enquete que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte, você acredita que o dom de línguas é o selo visível, essa evidência, essa marca do batismo com o Espírito Santo? Bom, você tem duas opções, sim, é ou não, não é. Vote, escolha uma das opções, na postagem seguinte, você justifica, é o selo, é a evidência por conta disso, 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 não é por conta daquilo e daquilo outro, tá bom? Coloque lá as suas perspectivas, as suas opiniões, visões, e nós vamos tentar na medida do possível separar algumas e colocar aqui também durante o programa, tá certo? Porque os nossos convidados vão poder fazer algumas observações em cima da sua opinião também. Pastor Bruno, antes de caminhar assim para, na temática mesmo, o irmão também acredita que todo cristão tem um dom? Olha, eu não acredito que todo cristão tenha um dom da seguinte maneira, a gente precisa diferenciar o selo do Espírito, o batismo no Espírito e os dons espirituais, são três atuações distintas, são três maneiras de o Espírito Santo operar na vida de um cristão. de que maneira? O que é o selo do Espírito? Quando um cristão entrega a sua vida a Jesus, quando ele se torna um cristão, quando ele aceita Jesus como seu Salvador, quando ele confessa Cristo na sua vida, então ali ele recebe uma marca, como que se Deus estivesse dizendo assim, a partir de hoje você é minha propriedade, você pertence a mim, você faz parte do meu corpo, da minha igreja. Então, essa marca é o Espírito Santo que Deus concede para ele habitar dentro da vida dessa pessoa. Então, essa pessoa ela é selada pelo Espírito. Isso na conversão? Na conversão. Toda pessoa que se converte já tem o selo. Já tem o selo do Espírito. Já tem a presença do Espírito. Já está presente o Espírito. O Espírito Santo já habita dentro dele. vai se cumprir o que a Bíblia diz que nós somos casa, templo, morada do Espírito Santo. Continua a explicação e depois eu faço as perguntas. Continuando aqui a minha linha de raciocínio, após esse momento de ser selado pelo Espírito, virá um outro estágio quando a pessoa busca em Deus, ora, ou mesmo não fazendo nada disso, se for a vontade de Deus, vai batizá-la com o Espírito Santo. E nesse batismo, nesse ato, nesse evento tão extraordinário que é o batismo com o Espírito Santo, essa pessoa vai receber o dono de falar em línguas estranhas como a evidência inicial, como a prova cabal de que, de fato, o Espírito Santo agora levou aquela pessoa a um nível maior. Ela não é mais apenas selada, agora ela é revestida de poder. Ela é revestida e a evidência é o falar em línguas. Então, todo crente que é batizado com o Espírito Santo precisa falar em línguas. Se não falar em línguas, infelizmente, ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E aí, para concluir minhas palavras, virá um terceiro momento, em que um terceiro estágio, que será realmente aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 12, que é a distribuição dos dons espirituais. como muito bem citou o nosso colega aqui, o pastor Samuel, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dom da fé, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, interpretação de línguas e variedade de línguas. Então, esse dom aqui citado, o dom da variedade de línguas, é diferente do que é recebido no batismo. Então, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu recebo a evidência, eu falo em línguas, mas esse falar em línguas inicial é para a minha própria edificação, para a sua própria edificação, mas o dom de línguas é algo que serve para edificar a igreja. São coisas diferentes, porém da mesma fonte, o Espírito Santo. Entendi. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou fazer melhor. Pastor Samuel, vou pedir para o irmão comentar e dar a sua visão. Faz essas divisões também, até essa divisão do próprio dom de línguas, de um inicial ser para edificação e o outro aí como um dom mesmo. Como é que o irmão vai explicar teologicamente essas questões aí, por favor? É, quanto à questão do selo, eu estou de pleno acordo, acho que é exatamente isso que o pastor Bruno já colocou. E todo cristão que nasce de novo, o Espírito Santo vem com o seu selo e faz morada no seu coração. Posteriormente, pode haver a experiência do batismo no Espírito Santo, que, a meu ver, não necessariamente tem uma evidência inicial com o falar em línguas. Qualquer dom espiritual manifesta que aquela pessoa é batizada com o Espírito Santo. A diferença crucial aqui nas interpretações está apenas nessa questão. Para o pentecostal clássico, os assembleanos, por exemplo, existe essa manifestação como uma evidência inicial. E para os demais pentecostais ou chamados também carismáticos, não existe essa evidência inicial, mas todos os dons são dons que demonstram que aquela pessoa é batizada no Espírito Santo. Deus pode usar poderosamente uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, sem ela jamais ter falado em língua estranha. Isso foi, ocorreu na história da igreja, lá na Patrística, depois na Idade Média, depois nos avivamentos, enfim, grandes homens de Deus fizeram grandes coisas para o Senhor, cheios do poder de Deus, sem jamais falar em línguas. E outros também falaram, que eu acho que a gente que estuda, fala sobre pentecostalismo, tem muita coisa ainda para se cavar, porque houve experiências de falar em línguas antes da Azul Street, antes lá do Seymour, antes de Topeca, lá com Charles Parra, anos anteriores, séculos passados, houveram. A única diferença é que não existia essa sistematização, essa forma de se colocar teologicamente que hoje existe, então hoje você consegue captar esse elemento com mais facilidade, mas essas manifestações estáticas do Espírito na vida dos cristãos sempre foram recorrentes. Pode um cristão passar na sua carreira da fé sem o batismo com o Espírito Santo? Com certeza pode, é absolutamente possível, o batismo com o Espírito Santo não é uma obrigatoriedade, não é um critério para ninguém ir morar no céu, isso aqui eu quero deixar muito claro, ser batizado com o Espírito Santo não é critério para morar no céu, você pode ir para o céu sem nunca ter sido batizado com o Espírito Santo e portanto sem nunca ter falado em línguas estranhas, mas só pontuando o que o nosso colega acabou de dizer de fato a história da igreja ela vai mostrar que em alguns momentos certas doutrinas que nós hoje entendemos por verdade absoluta elas foram meio que negligenciadas ao longo da história e por muitas vezes até suprimidas como por exemplo a doutrina da justificação ela durante muito tempo esteve esquecida na igreja as pessoas acreditavam que pelas suas obras por pagar indultos indulgências seriam salvos seriam perdoados suas almas seriam livradas do purgatório etc durante muito tempo a doutrina da justificação foi esquecida até que lá no século 17 veio Martinho Lutero tomado pelo Espírito Santo e resgatou a doutrina da justificação uma outra doutrina que por muito tempo também esteve abandonada foi a doutrina da santificação que só no século 18 com John Wesley ela veio à tona novamente então da mesma maneira eu entendo que o falar em línguas sempre fez parte da igreja desde a igreja primitiva até os dias atuais sempre foi a norma estabelecida por Deus só que de uma forma ou de outra foi ficando de lado foi sendo abandonada foi sendo reprimida mas nesses recentes avivamentos que o nosso colega acabou de citar esse falar em línguas foi mais evidenciado né e dessa maneira nós acreditamos que a evidência do falar em línguas é a prova de que a pessoa foi batizada senão não teria outra maneira de comprovar isso o irmão acredita que o cristão pode passar pela caminhada sem o batismo com o Espírito Santo infelizmente pessoas chegarão a eternidade sem passar por essa experiência por dois motivos primeiro aqueles que não creem que são cessacionistas e por outro motivo aqueles que não buscam se você buscar certamente o senhor lhe dará professor João teve um dedinho assim ó apontando pra mim assim ó os cessacionistas tá me dedurando aqui como assim preliteriano você viu né você viu ele veio falei que ele é na maldade quando começa assim vai no comecinho passando um pano e tal foi um ato falho não tem problema irmãos bom feitos esses esclarecimentos iniciais eu queria entrar nessa dinâmica da evidência da evidência pastor Bruno vou começar com o irmão pedindo algumas explicações porque assim o texto bíblico e se eu tiver enganado o irmão pode ficar à vontade e me corrigir faz três referências a essa questão do batismo e a sequência do falar em línguas Atos 2 Cornélio e uns irmãos lá em Éfeso eles estão todos relatados no livro de Atos três três relatos bíblicos não é pouco para a gente marcar e cravar que essa é a evidência do batismo o senhor também resolveu pegar pesado mas vamos lá vamos lá vamos tentar esclarecer um pouquinho essa questão de fato são três referências mais claras mais nítidas mas eu poderia citar pelo menos mais duas de forma implícita e antes de eu citar essas referências eu gostaria de lembrar os nossos amados ouvintes que existem certas doutrinas bíblicas que não aparecem de forma explícita na bíblia por exemplo a questão da trindade pastor Samuel existe na bíblia a palavra trindade não existe não é verdade ou seja não existe mas nós pela hermenêutica pelo estudo pela pesquisa pela compreensão do geral a gente entende que existe pai filho e espírito santo sendo ao mesmo tempo uma só pessoa um outro exemplo não existe na bíblia a palavra arrebatamento você sabia disso e a gente prega que jesus vai vir arrebatar a igreja o mais próximo que chega é aquele texto de tessalonicenses que diz que todos seremos arrebatados mas a palavra arrebatamento não existe de gênesis apocalipse mas o arrebatamento é uma realidade nós acreditamos estamos esperando a volta de jesus para tomar a igreja dessa terra então são doutrinas que não estão de forma explícita mas a hermenêutica o estudo da palavra nos ensinam que elas são reais a mesma coisa vale para a evidência do falar em línguas você não vai encontrar um versículo que diga assim claramente é obrigatório falar em línguas ao ser batizado porém a hermenêutica bíblica a exegese da bíblia vai nos mostrar que além dessas três referências que o amado citou no dia de pentecortes atos 2 a bíblia diz que foram 120 tipo assim se não fosse uma regra se não fosse um padrão por que que não foram só os 12 apóstolos que falaram em línguas por que que não foi só a metade 60 falaram outra metade não falou mas foram batizados será que foi uma coincidência que quando o espírito desce e batiza a igreja todos a bíblia disse todos falaram em outras línguas eu já vejo aqui 120 motivos pra crer na evidência do falar em línguas mas vamos lá depois acontece a questão ali na casa de de Cornélio que era um gentil e os judeus eles não queriam ainda se misturar com os gentios não entendiam ainda que essa era a missão né deles de pregar para todos mas Deus se revela pra Pedro Pedro tem aquela visão tremenda dos animais imundos impuros e ele recebe o chamado convite e vai até a casa de Cornélio quando ele chega lá pastor Samuel o senhor bem conhece ele começa a pregar e o que foi que aconteceu o espírito desce sobre Cornélio sobre toda sua família e a bíblia também vai dizer e eu vou até ler aqui atos 10 44 enquanto Pedro falava estas palavras o espírito santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem olha só todos e os fiéis que eram da circuncisão que tinham vindo com Pedro admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do espírito santo pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus então aqui mais uma vez a bíblia não diz quantas pessoas tinham lá mas a bíblia diz que todos da família foram batizados e falaram em línguas e aí no capítulo seguinte atos 11 15 Pedro ele é abordado pelos irmãos quando ele volta de lá ele é abordado e pergunta para ele porque que ele foi lá com os gentios e ele se para se justificar ele diz olha o senhor me deu uma visão eu fui e preguei eles foram batizados e falaram em línguas e com isso todo mundo aceitou porque eles entendiam que essa era a prova do batismo com o Espírito Santo e para concluir na cidade de Éfeso como bem disse o amado Apolo já tinha passado por Éfeso já tinha evangelizado eles já tinham crido mas quando Paulo chega lá e pergunta e aí vocês já receberam a promessa já foram batizados com o Espírito Santo e eles já não sabemos nem quem é esse Espírito Santo quem é mas em que batismo vocês foram batizados só no de João Batista disse olha esse batismo aí é um batismo bom mas eu vou batizar vocês em nome do Senhor Jesus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo e depois eu vou impor as mãos sobre vocês e quando Paulo impôs as mãos a Bíblia diz que eles também foram batizados com o Espírito Santo e versículo 6 do capítulo 19 de Atos diz assim e tanto falavam em línguas como profetizavam então a evidência mais uma vez sendo manifesta e eu para concluir minhas palavras se ainda tiver um tempinho as duas outras referências que manifestam isso de forma implícita que eu havia dito no começo nós vamos verificar que Paulo ele chega a dizer que ele estava indo na estrada de Damasco prender os cristãos quando ele ainda era um perseguidor da igreja mas no meio do caminho Jesus aparece para ele ele cai do cavalo fica cego entra em Damasco e ele estava ali três dias sem comer nem beber em jejum total cego sem enxergar nada aí o Espírito de Deus dá uma visão disse olha eu vou trazer alguém aqui para falar com você meu servo Ananias de repente o profeta Ananias chega lá disse meu irmão Saulo eu vim aqui para que tu recuperes a tua visão e o Senhor te encha do Espírito aí Ananias coloca a mão sobre Paulo Paulo é cheio do Espírito aí a Bíblia se cala a Bíblia não diz que ele falou em línguas porém porém vamos lá para 1 Coríntios 14 e 18 1 Coríntios 14 e 18 diz dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês ou seja Paulo lá em Atos 9 foi cheio do Espírito batizado com o Espírito com a imposição das mãos de Ananias e agora lá em 1 Coríntios 14 ele está dizendo que ele fala em línguas sim e muito mais do que todos os coríntios porque era aquela língua que o edificava a si mesmo através da oração e a outra referência que eu encontro sobre essa questão está exatamente quando em Atos dos Apóstolos capítulo 8 diz a palavra que eles foram ali tomados por Deus foram batizados pelo Espírito Santo e ali Deus fez coisas extraordinárias na vida deles mas aí meus irmãos a Bíblia diz que Filipe pregando em Samaria ele converte um mágico chamado Simão que agora eu posso chamar de ex-mágico já que ele se converteu aceitou o Evangelho só que não aconteceu batismos em Samaria também Filipe pregou operou sinais porque ele já era batizado já tinha os dons espirituais mas não aconteceu muita coisa e aí quando os apóstolos ouviram falar que o Evangelho tinha chegado em Samaria mandaram dois representantes Pedro e João chegaram lá para ver como estava a obra e aí a Bíblia diz que eles ali começaram a pregar e viram que eles também não eram batizados com o Espírito Santo e aí queridos deixa eu ler aqui só para a gente concluir Atos 8 versículo 15 a seguir vai dizer isso melhor versículo 17 Então eles lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito e ofereceu-lhes dinheiro ou seja o Simão já tinha visto Filipe operar milagres talvez cegos enxergarem paralíticos andarem mudos falarem mas ele não tinha visto ninguém ser batizado então nada daquilo que Filipe realizou chamou muita atenção dele mas no dia que viu os apóstolos colocarem a mão e as pessoas serem batizadas e disseram eu quero esse poder e até ofereceu dinheiro para ter aquela autoridade espiritual só que isso não se compra então nós entendemos aqui também por inferência que ele viu algo diferente qual foi o sinal que ele viu? o falar em outras línguas pessoas que não sabiam falar aquelas línguas estavam falando pelo poder do Espírito Santo uma evidência disso essa é a evidência eu vou até antes de fazer a pergunta ao pastor Samuel também eu pedi para colocar um comentário na tela da Érica e ela enxerga a pergunta que eu fiz para o pastor Bruno de uma outra perspectiva e o pastor Samuel vai explicar isso para a gente está aí a Érica todas as passagens do Novo Testamento em atos em que houve a menção do batismo deixa claro a evidência ou seja ela enxerga por uma outra perspectiva eu falei que eram só três mas ela já muda todas que estavam lá a evidência aparecia está vendo pastor Samuel não fui tão maldoso só depende do jeito que você olha como o texto bíblico te oferece as referências então vamos lá pastor Samuel sempre aparece a evidência como é que o irmão explica isso então bem em primeiro lugar atos 2 o derramamento do Espírito acontece ali no dia de Pentecostes mas não é o falar em línguas o dom de línguas que ocorre ali especificamente mas ali eles recebem idiomas idiomas para que pudessem anunciar o texto diz que os judeus de outras terras ouviam o evangelho de Jesus nos seus próprios idiomas então ali é um idioma não é língua estranha é língua estranha para os apóstolos porque eles não conheciam tais idiomas e essa capacidade dada pelo Espírito fez com que eles falassem em outros idiomas desconhecidos a eles mas conhecidos ao público que os ouvia então essa é uma primeira questão se existe uma evidência que é inicial no dia de Pentecostes então são idiomas não são não são especificamente falarem línguas estranhas no sentido mais amplo que a gente fala línguas desconhecidas depois outros textos evidentemente fala que como o pastor Bruno bem apontou diz que existe essa evidência portanto eu não estou dizendo aqui para os irmãos a minha defesa é simplesmente afirmar que todo dom é uma evidência não é que falar em línguas não é uma evidência é uma evidência assim como os demais dons também são evidências da pessoa ser batizada com o Espírito o apóstolo Paulo quando ele foi receber o Espírito Santo após a sua conversão lá em Atos 9 não falou em línguas o texto não diz isso agora possivelmente ele teve uma experiência posterior onde ele recebeu esse dom de Deus porque quando você busca a Bíblia diz que nós temos que buscar com zelo os melhores dons agora falar em línguas entre nós pentecostais parece que dá um certo status de espiritualidade então busca-se muito isso mas por exemplo nós temos que ter bons administradores na igreja é um dom está lá no hall dos dons em 1 Coríntios capítulo 12 a fé é um outro tipo de fé não é fé apenas em crer em Jesus mas é uma fé que transpõe essas barreiras que a nossa fé limitada ainda não transpõe e outros dons palavra de sabedoria você já ouviu alguém falando uma palavra de sabedoria a pessoa traz uma palavra que vem do coração de Deus e fala e tudo se encaixa tudo se acalma a tempestade se esvai é assim que ocorre são os dons são dons do espírito distintos do falar em línguas que também são evidências que a pessoa é batizada com o espírito no caso de atos especificamente atos 2 trata-se de idiomas outras experiências posteriores tratam-se de dons de línguas é evidente o texto está dizendo isso mas eu não posso inferir ao texto algo que o texto não está expondo eu posso deduzir isso mas aí a partir dos meus pressupostos de crença eu posso deduzir porque tenho essa tendência essa predisposição a isso agora o texto é muito claro no caso de atos capítulo 9 Paulo ele recebe o espírito mas não fala em língua e depois como bem citou o pastor Bruno ele tem essa experiência que possivelmente foi posterior né se ele falou em língua no dia quando ele recebeu o batismo o texto não nos diz isso então eu não posso forçar o texto o texto está dizendo o que ele está dizendo então eu tenho que entender que essa experiência a meu ver o apóstolo Paulo teve evidentemente porque ele fala isso mas foi uma experiência posterior pastor até para a gente primeiro analisar os textos que foram propostos aqui pelo pastor Bruno e depois a gente vai para uma outra temática no caso do mágico talvez fique mais emblemático isso alguma coisa ele viu se não foi essa manifestação visível do dom de línguas o que ele pode ter visto ali para que esse poder saltasse aos olhos ali pode ter havido profecia pode ter havido cura pode ter havido diversas manifestações né o espírito capacitou a igreja nos seus primeiros dias para que esses dons fossem expandidos manifestos entre a igreja e isso foi foi sendo utilizado durante muito tempo e o apóstolo Paulo apenas sistematiza né porque ele percebe que a igreja de Coríntios tinha uma certa confusão né e ele ele começa o capítulo 12 falando isso olha para que vocês não sejam ignorantes quanto aos dons e aí ele começa a explicar né e aí vai sistematizar aquilo que estava solto né que estava bagunçado mas é uma igreja maravilhosa cheia de dons mas é uma igreja como a igreja contemporânea hoje uma igreja cheia de dons cheia do poder de Deus mas também que tem muitos problemas sérios problemas né quando nós lemos o capítulo 5 tinha um rapaz que estava dormindo com a sua madrasta né mas é uma igreja cheia do poder de Deus mas é uma igreja ainda com pessoas seres humanos pecadores né então ele apenas sistematiza o apóstolo Paulo sistematiza falando olha existe tal dom tal dom tal dom depois no capítulo 14 ele vai explicar a função desses dons né e isso vai ficando mais claro depois mas evidentemente todos esses dons a me ver né e tá só é um detalhe né pastor Bruno um detalhe apenas de uma evidência ou todos são evidência a meu ver a diferença está apenas nessa questão eu creio que todos os dons são evidências da manifestação do batismo de espírito santo na vida do cristão talvez essa pergunta caiba até para ambos os convidados eu vou pedir para a produção colocar na tela um outro comentário que nós pegamos lá no instagram do Rodrigo Rodrigues ele fala não há nada na bíblia que diga isso ele está respondendo a nossa enquete tá bom em atos 2 o que ocorre é um fato histórico e não doutrinário eu vou expandir um pouco isso pastor Bruno porque é uma discussão dentro da teologia a dinâmica da narrativa de Lucas lá em atos existe uma controvérsia no sentido de ele está colocando doutrina ou ele está narrando os fatos porque se ele está colocando doutrina nós vamos ter que fazer muita coisa que fazem em atos que já ninguém faz mais já passou se é uma narrativa a gente não pode fazer doutrina também como é que o irmão organiza isso teologicamente o que atos representa como é que Lucas está colocando isso e se é possível a partir da narrativa a gente extrair doutrinas como o irmão mesmo citou desses episódios ali de atos então de fato o livro de atos aparece no cano bíblico como sendo o livro histórico do novo testamento porém isso não engessa o espírito santo de revelar os segredos de Deus os mistérios da palavra de Deus e trazer ensinamentos doutrinários para a igreja se fosse assim nós teríamos que riscar também aquele versículo que Paulo diz que toda escritura toda escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar redarguir corrigir ou seja então se o livro de atos não foi inspirado pelo espírito tudo bem é só uma história é só relatos históricos mas se ele foi inspirado pelo espírito se Lucas foi inspirado para escrever para relatar isso também serve para nos trazer ensinamentos doutrinários para nos fundamentar na palavra de Deus tanto é que nós citamos aqui três referências explícitas duas implícitas nós mostramos que isso vinha acontecendo ao longo da trajetória da igreja e tanto na igreja primitiva como nosso colega já comentou na história da igreja também houve esses sinais então não é algo que a gente olha como apenas uma história se fosse assim nós também teríamos que olhar o livro do apocalipse como sendo apenas algo histórico ou como sendo algo que que Deus mostrou naquele momento apenas para João na ilha de Pátimos e não é bem isso o livro do apocalipse também é um livro que parte dele é história algo que aconteceu no passado algo que estava acontecendo e coisas que viriam no futuro escatológico então para mim no meu ver o fato de o livro de Atos ser um livro histórico do novo testamento não impede de que Deus fale com a igreja traga padrões bíblicos para a igreja através do livro de Atos boa e pastor Samuel como é que o irmão vê essa perspectiva do livro de Atos já que ainda não com a evidência o irmão traz essas relações de que o batismo vai mostrar algum dom pode não ser o dom de línguas mas outro e como é que o irmão faz esse arranjo com a narrativa de Lucas bem existe uma discussão até acadêmica atual que vai tratar da teologia lucana tanto do evangelho como também do próprio livro de Atos porque são é evidente que existe uma teologia ali que é distinta da teologia paulina por exemplo então as experiências as manifestações que ocorrem ali não apenas em Atos capítulo 2 quando nós pegamos aqueles primeiros versículos onde a igreja é visitada com o poder de Deus mas por exemplo ao final do capítulo 2 versículo 42 ao 47 onde fala da comunhão da coenonia que estava havendo ali e que eles estavam vendendo as coisas repartindo dando aos pobres e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos então existe uma teologia que é distinta e ela vai se distinguir em muitos aspectos existe a narrativa evidentemente é um livro histórico mas todo livro bíblico é histórico porque foi escrito por uma época específica por um destinatário específico mas a palavra de Deus transpõe a história ela transpõe a barreira do tempo dando vivacidade aquilo que é transmitido a mim como cristão a você como cristão a toda a igreja de todos os séculos então isso é um reducionismo dizer apenas que é um livro histórico é dizer que que aquilo que aquela experiência foi apenas para aquele tempo não existe uma teologia implícita que é divulgada e Lucas é importantíssimo na sua teologia porque em muitas abordagens teológicas de Lucas Paulo corrobora e em outras existem algumas distinções mas não existe excludência plena existem pensamentos próximos algum que apoia outro que se distancia um pouco mas o evangelho está e tem esse poder a bíblia tem esse poder de haver harmonia apesar de ter tantos autores distintos eu acho isso maravilhoso estudar a palavra de Deus é uma coisa tremenda porque existe essa harmonia na multiplicidade desses autores é uma coisa maravilhosa pastor Bruno em uma das falas o pastor Samuel colocou uma temática que eu acho que é interessante que é da questão de ele não colocou bem dessa forma mas eu vou fazer uma tradução livre aqui de um nível espiritual e que então você marcar como o dom de línguas como um selo que a pessoa vai precisar daquilo para que algo aconteça isso traria um nível espiritual e obviamente poderia induzir a pessoa a alguma coisa para que ela pudesse alcançar algo eu não tenho certeza se na Assembleia de Deus é assim o irmão pode até informar mas existem algumas denominações que a pessoa só pode exercer cargos de liderança por exemplo a partir do batismo com o Espírito Santo então que isso poderia criar uma dinâmica ou alguma coisa dentro da igreja queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre essa questão se de fato isso pode ser um problema então vamos lá eu penso que a gente está frisando muito aqui a questão dos dons espirituais na verdade a palavra dom ela vem do grego charisma que quer dizer dádiva pela graça ou dom pela graça de Deus então o que é um dom é uma dádiva é um presente de Deus um presente espiritual então o batismo com o Espírito Santo é um dom é um dom mas não é nós não estamos falando aqui dos dons que eles se manifestam após o batismo uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa o falar em línguas ele não é o dom de línguas que está em atos 12 o falar em línguas é a evidência do batismo eu repito nós precisamos distinguir a evidência do dom são momentos diferentes vindo da mesma fonte só que com funções diferentes por exemplo qual é a função da evidência de falar em línguas no ato do batismo é a função de edificar a si mesmo a bíblia diz quem fala em línguas edifica-se a si mesmo pastor eu fico com a dúvida na seguinte dinâmica é a evidência mas se ele foi batizado sozinho depois nunca mais falou em línguas e agora? pode acontecer de ele ser batizado longe de todo mundo a nossa primeira mulher batizada com o Espírito Santo no Brasil a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil foi uma mulher chamada irmã Celina de Albuquerque e a história diz que ela acorda de noite já falando em línguas estranhas então ela não estava no culto na presença da igreja mas a evidência se manifestou ela já acordou falando em línguas estranhas pode acontecer de repente que a pessoa seja batizada e não volte a falar pode acontecer mas muitas vezes isso aí vai ser renovado com a partir da sua vida espiritual a prática da oração a leitura da palavra o jejum isso vai reavivar nessa pessoa essa capacidade de falar em línguas e futuramente sim pode se manifestar o dom da variedade de línguas eu queria deixar aqui muito claro que a evidência serve para você mesmo é pessoal é particular o dom serve para edificar a igreja tanto que Paulo chega a dizer o seguinte se alguém tem o dom de variedade de línguas e outro tem o dom de interpretar línguas esses dois juntos somados equivalem ao dom da profecia tem o mesmo valor de quem tem o dom da profecia são dons diferentes para edificação da igreja mas quando eu sou batizado eu recebo o dom de falar em línguas as línguas estranhas e essas línguas estranhas podem ser línguas dos homens línguas faladas na atualidade línguas dos homens como podem ser línguas desconhecidas pelos homens tanto que Paulo diz em 1 Coríntios 13 ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se eu não tiver amor nada me valeria então existe sim a possibilidade de a pessoa estar falando línguas estar falando línguas humanas línguas terrenas conhecidas e ela pode estar falando línguas que os homens também não entendem de fato de modo que essas línguas estão edificando o seu próprio espírito e ao mesmo tempo estão adorando a Deus falando com Deus em segredo e mistérios é o que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14 voltando a sua pergunta eu fiz essa introdução só para dizer o seguinte o dom de línguas não pode ser algo treinado ensaiado aprendido praticado não o dom de línguas é algo sobrenatural falar em línguas é uma evidência do batismo que se recebe sobrenaturalmente se uma pessoa tentar imitar tentar falsificar tentar aprender aí entra o outro dom o discernimento de espíritos 1 João capítulo 1 versículo 4 ele é bem enfático dizer olha irmãos não acreditemos em qualquer espírito mas vamos provar se os espíritos são de Deus então de fato na assembleia de Deus a partir de um certo nível você só consegue galgar os degraus do ministério eclesiástico se você for batizado com o Espírito Santo porque nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder que capacita essa pessoa a ter coragem intrepidez ousadia autoridade espiritual fervor força para fazer tudo o que tiver que fazer em favor do reino de Deus expulsar demônios curar os enfermos dirigir uma igreja enfim pastorear pregar cantar precisa ser revestido pelo poder do Espírito Santo e aí pastor Samuel como é que o irmão vê a dinâmica exposta que até essa questão do batismo fala depois pode não falar depois vem outra língua ou outras manifestações por favor as experiências com o Espírito são muito particulares no meu caso por exemplo eu falo em línguas raramente é interessante mas fala falo mas raramente falo agora é interessante que eu vejo na dinâmica da minha comunidade é muito comum pessoas falarem quase que cotidianamente falam muito pelo menos ali nos cultos públicos falam em língua mas isso é algo que Deus dá à pessoa que a pessoa recebe tem aquela característica na minha vida na minha experiência com Deus na minha intimidade com Deus eu Deus me leva a ser usado em outras em outras circunstâncias muitas vezes estou profetizando sem estar falando em línguas ou estou trazendo uma palavra de Deus ao coração de uma pessoa sem qualquer estradalhaço assim maior sabe então existem essas experiências por isso que eu digo essas experiências são muito particulares entre você e o Espírito eu acredito que a teologia pentecostal moderna ela ela de certa forma tornou a teologia do Espírito uma teologia reducionista porque trancou o Espírito dentro de uma caixinha como se ele só agisse daquela forma irmãos nós estamos falando de Deus de uma das pessoas da trindade aquilo que a palavra nos revela está revelado é palavra para mim para você para todos nós mas Deus ele é muito maior do que aquilo que está revelado e assim também a atuação do Espírito sobre a vida da igreja sobre a vida do cristão sobre as nações é muito maior do que aquilo que está revelado agora Deus usará aquilo que ele revelou para que eu você e todos os cristãos revele o reino de Jesus nas nações para que os povos conheçam a Cristo e o nome de Deus seja glorificado então de certa forma Zeca eu penso isso nas minhas reflexões é claro que o que está revelado está revelado mas existem coisas do Espírito dadas pelo Espírito que transpõe e veja bem não estou querendo ir além do que está revelado por favor senão é heresia a gente precisa ficar com o que está revelado mas a atuação do Espírito transpõe essas coisas uma missionária que esteve na nossa igreja algum tempo atrás ela falou que que uma pessoa começou a persegui-la nos corredores de um mercado lá no Oriente Médio e depois de tanto persegui-la ela percebeu assim que a pessoa estava perseguindo a pessoa ficou na frente dela e falou eu preciso falar contigo e a missionária falou então fale ela falou assim esta noite uma mulher muçulmana no Oriente Médio esta noite eu tive um sonho um homem de branco chamado Jesus se mostrou pra mim e depois ele me mostrou você e falou o que ela falar sou eu que estou falando contigo isso está na Bíblia querido Deus tem feito muitos muçulmanos convertidos a Cristo através de sonhos nos nossos dias é que não se divulga muito isso porque nós não podemos falar nem o nome do missionário nem o local onde ele atua mas Deus tem encontrado muçulmanos através de sonhos isso é obra do Espírito sobre sobre a vida da igreja sobre esse tempo que nós temos vivido e outras e outras manifestações mais então sabe nós temos que ser cautelosos quanto ao que está revelado claro mas Deus e o seu Espírito pode transpor todas as coisas porque ele é Deus se ele não pudesse transpor ele seria como eu ou você mas ele é Deus ele age da forma que ele quer o Espírito sopra onde ele quer e a obra de Deus é revelada se eu não clamar as pedras clamarão é assim que ocorre então eu preciso estar com meu coração cheio do poder de Deus com a minha vida revestida com o poder de Deus com os dons que o Espírito me dá para revelar o reino e a obra de Deus vai sendo realizada até queria aprofundar um pouco mais principalmente essa temática de trancar as manifestações do Espírito mas infelizmente nosso tempo desse bloco terminou não precisa chamar o intervalo e foi bom que foi um pentecostal que falou se eu tivesse falado isso já tinha acabado com tudo mas foi ele que disse aí seria problema mas foi ele que disse mas só um pitaco rápido eu também concordo acho que a Bíblia é muito clara quando fala que a ação do Espírito ela é igual ao vento então isso é fato é bíblico é do texto mas concordo plenamente com a questão das experiências também às vezes a gente quer fazer uma regra em cima da experiência que é individual então tem muita coisa infelizmente nós vamos poder aprofundar isso às vezes a gente tenta marcar um outro debate para falar mais e a partir daqui tá bom eu vou precisar chamar o intervalo no próximo bloco que ele é bem curtinho vai ser o tempo dos meus convidados fazendo considerações finais e oferecerem para você uma aplicação poxa e agora o que é essa temática que muda na sua caminhada cristã na sua cosmovisão cristã fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco tá certo antes tome nota do telefone da grade academia teológica da graça de Deus parceira aqui do Vejam Só código 11 315 0819 gosta de estudar a Bíblia gosta de teologia quer lapidar quer melhorar quer se preparar para o trabalho do reino de Deus liga lá na grade que eu tenho certeza que você vai encontrar um formato um módulo para você se tornar um aluno e poder melhorar se capacitar para o trabalho tá certo anota o telefone amanhã em horário comercial você liga tira suas dúvidas tá bom nós vamos deixar aí para você que gosta de navegar pela internet o site da RIT muita informação dos programas e da nossa programação navegue por lá que você vai encontrar muito conteúdo e também as redes sociais a RIT está em todas Instagram Facebook você nos encontra e no Youtube lá no Youtube inclusive fica à sua disposição todo o nosso material perdeu um vejão só quer rever algum trecho quer compartilhar conteúdo tudo lá para você tá bom então chega lá no nosso Youtube e você vai conseguir navegar é muito simples muito fácil tenho certeza que você vai se localizar por lá inclusive se você não é inscrito se inscreva e ajude a divulgar o nosso material também tá bom intervalo rápido o vejão só vai mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta muito bom hoje estamos de volta com o programa vejão só intervalo rápido aí na nossa conversa hoje falando um pouquinho sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo que é um tema que aqui no vejão só nós já abordamos diversas perspectivas hoje nós estamos falando sobre a questão da evidência né e o dom de línguas também recebendo no nosso estúdio pastor Bruno Reis e também pastor Samuel Pereira Valério ambos dando as suas visões interpretações e perspectivas do tema na sequência eu vou devolver a palavra a eles considerações finais e uma aplicação pra você que nos assiste antes disso deixa eu dar aquela moral pra você que nos assiste acompanha o vejão só e participa do programa mandando a sua foto todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente tá bom que a produção vai mandar pra você aí na sua casa como que eu participo Zeca é fácil vai lá no nosso perfil do Instagram vai naquela no direct que o pessoal chama as mensagens e por lá você manda a sua foto aproveita agora tá assistindo o programa faz uma selfie e encaminha tá bom pode ser assistindo no seu computador mesmo às vezes você tá vendo em outro momento do dia faz a selfie e encaminha pra gente tá bom manda na mensagem seu nome completo a cidade e o estado tá bom se você não tem Instagram não utiliza vai no Facebook facebook.com barra programa vejam só e por lá você faz o mesmo procedimento encaminha a foto nome completo cidade e estado tá bom depois fique atento a essa mensagem que é por lá que a produção vai entrar em contato pra pedir os detalhes pra poder enviar o presente tá bom vamos colocar então no ar as fotos de hoje e a primeira delas vem lá aqui de Santo André na verdade né grande São Paulo a Pabllo Araújo é o nosso telespectador tá aí acompanhando vejam só obrigado meu irmão meu irmão Pabllo pelo carinho pela audiência também tá bom forte abraço próxima foto vem lá do Recife Pernambuco Jaqueline Lima é a nossa telespectadora obrigado Jaqueline pelo carinho pela audiência também Deus abençoe sua vida encerramos as nossas fotos de hoje lá em Nova Iguaçu Rio de Janeiro Eduardo dos Santos o irmão que nos acompanha aí obrigado Eduardo pelo carinho Deus abençoe bastante sua vida também galera do Rio de Janeiro sempre participando bastante aqui do Vejam Só um forte abraço meu irmão todo mundo que mandar a foto vai concorrer ao presente que nós vamos mandar aí pra você um livro do professor doutor Marcos Eberlin Fomos Planejados a maior descoberta científica de todos os tempos o professor Eberlin é um parceiro aqui do Vejam Só se você se interessa pelas questões científicas direcionadas né a criação de todas as coisas como a vida é realizada aqui no nosso planeta bom esse livro aí é referência e vale muito a pena você ter na sua biblioteca também tá bom então manda a foto que você pode ganhar esse livro de presente tá certo meus irmãos vou devolver a palavra a ambos três minutos pra cada um conclusões e uma aplicação tá bom infelizmente nosso tempo é curtinho eu sei que pro pregador pro professor dá tempo é um desespero mas na televisão tem disso né pastor Samuel três minutinhos vou começar com o irmão por favor bom eu quero agradecer mais uma vez Eca pastor Bruno prazer conhecê-lo pessoalmente é um prazer poder retornar aqui ao Vejam Só participar de um debate tão enriquecedor que pode esclarecer em muitos aspectos é o nosso conhecimento que faz com que nós cresçamos como é esse programa é um programa de edificação né como é um programa que traz crescimento espiritual que traz conhecimento da palavra conhecimento bíblico que aprofunda o cristão na vida cristã então nós glorificamos a Deus pela sua vida Zeca do reverendo Weber que tem se dedicado nesse ministério de servir aqui através das comunicações de TV e internet pra levar a palavra de Deus através desses debates e dessa configuração tão rica que é o Vejam Só bom a aplicação que eu quero deixar com os nossos ouvintes com os nossos espectadores é que você cristão deve buscar ser cheio do Espírito Santo se você deseja falar em línguas busque isso com poder na presença do Senhor dobre os seus joelhos fale com o Senhor busque uma vida de intimidade o Senhor te revestirá se você deseja outros dons que são importantes também para a obra para a realização da obra para que a igreja possa estar completa em todos os equipamentos que o Espírito deixa pra que a gente possa realizar a obra de Deus faça isso busque uma palavra de sabedoria discernimento de espírito profecia cura milagre enfim deixa Deus usar a sua vida pra que ele revele o reino dele sobre as nações pregue o evangelho seja testemunha o Espírito Santo foi dado em Atos capítulo 2 pra que a igreja testemunhasse e o recado de Jesus está no capítulo anterior em Atos 1.8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém Judéa e Samaria e até os confins da terra então o poder nos é dado não pra ficarmos dentro das nossas comunidades dentro das nossas igrejas mas o poder nos é dado pra que nós anunciemos testemunhemos seja na nossa cidade na nossa região ou nas nações que Deus te use querido que você busque esse poder esse revestimento pra que o Espírito Santo possa impulsionar você a testemunhar e você seja uma grande bênção na obra de Deus Deus te abençoe em nome de Jesus Amém obrigado viu pastor Samuel pelo carinho com o programa em aceitar o nosso convite em propor a temática também muito legal essa nossa conversa que Deus continue derramando muita graça no seu ministério os contatos do irmão à sua disposição no nosso perfil do Instagram tá bom pastor Bruno três minutinhos por irmão também por favor meus amados eu quero aqui fazer das palavras do pastor Samuel as minhas palavras também e sou muito grato pela oportunidade pelo convite Zeca de estar aqui com vocês participando de um programa tão abençoador eu tenho certeza que pessoas assistem esse programa e ficam com vontade de estudar a Bíblia ficam com vontade de estudar teologia né porque isso é é o objetivo é produzir essa sede de Deus essa fome das coisas de Deus então Deus continua abençoando a vida de vocês Zeca a vida do pastor Roberto que aqui tive a oportunidade de estar Samuel pastor Samuel perdão tive a oportunidade de estar aqui conversando com ele né nessa noite sobre essa temática tão interessante só lembrando que se você quiser adquirir o nosso material nossos livros nos chame lá no Instagram também pelo site você pode acessar e nós enviamos para todo o Brasil nosso Instagram é prbrunoreis vai ser benção receber a sua mensagem Deus abençoe e para concluir aqui as nossas palavras eu só gostaria de dizer que Jesus prometeu o revestimento de poder Jesus disse em Atos 1 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra em Lucas 24 49 Jesus também disse ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder Marcos capítulo de número 16 o capítulo 16 o versículo 17 se não me falha a memória Jesus disse assim esses sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas então como os discípulos como os apóstolos reconheceriam que essa promessa estava se cumprindo ora eles já tinham expulsado demônios eles já tinham recebido gozo alegria de fazer a obra de pregar de ganhar almas mas uma coisa eles nunca tinham experimentado falar em outras línguas então esse foi o sinal essa foi a evidência de que eles receberam o cumprimento da promessa então o que eu quero dizer com isso nós precisamos buscar a Deus como disse o pastor orar pedir para ser batizado para ser revestido de poder eu tenho certeza que vai se cumprir na sua vida o que está escrito na palavra de Deus em Atos 2.39 pois esta promessa é para você para os seus filhos e para todos os que estão longe ou seja todos que crerem no Senhor Jesus Deus te abençoe em nome do Senhor amém muito obrigado também pastor Bruno pelo carinho pelas palavras também que realmente seja um momento de edificação para você que nos assiste os contatos do Bruno se você perdeu não pegou lá no nosso perfil do Instagram entra lá que você localiza para encerrar vamos colocar aí na tela o resultado da nossa enquete você acredita que o dom de línguas é o selo pastor Bruno até corrigiu aqui a nossa enquete na explicação dele né não do selo né mas essa evidência aí do batismo com o Espírito Santo 47% responderam que sim é 53% responderam que não não é ou seja indo mais na linha do pastor Samuel mas foi o empate técnico em épocas de pesquisa eleitoral sim inclusive alguns comentários nessa direção que não só línguas mas outros dons e tudo mais quero agradecer demais a toda a galera que participou que votou que deu a sua opinião nós vamos encerrar a edição de hoje mas eu quero agradecer demais o carinho de vocês tá bom muito obrigado pela audiência pela companhia se Deus permitir amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do programa sempre preparado com muito carinho pra você forte abraço e até lá e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.